Vamos lá gente, Marcos capítulo 11, lembra que a gente leu? Quem te deu tal autoridade? Com que autoridade fazes essas coisas? Repita assim, autoridade é dadá. Deus ele diz assim para Adão, domine sobre os animais. Pessoal, preciso de silêncio agora. Pessoal, silêncio, para a gente não roubar a atenção do outro. Autoridade gente, é um princípio. A gente acha que autoridade é aquilo que a gente vê em Brasília, o ministro tem autoridade, o juiz tem autoridade, o governo, o governador tem autoridade, tem poder. A gente mistura autoridade com poder e são duas coisas completamente diferentes. Receber domínio não é ser dono. Adão era mordomo daquilo que pertencia a Deus. Por exemplo, a igreja, ela é de Deus. Deus não deu a igreja para ninguém. Ai, Deus me deu a igreja Batista Luz para eu pastorear, não é nada disso. Deus não dá a igreja para o ser humano, para o sacerdote, para o pastor, é o contrário. Deus dá o pastor para a igreja. Dar-vos-ei pastores, segundo o meu coração, que pastorei o rebanho com sabedoria e inteligência. Deus, atos capítulo 20, verso 28, nos constituiu bispos, bispo, pastor e presbítero, no Novo Testamento é a mesma coisa. Então, ali está sentado, estava sentado aqui, não foi arrebatado, porque está aqui, em algum lugar. Pastor, pastor Zé Mauro, ou presbítero Zé Mauro, ou bispo Zé Mauro, Zé Mauro é a mesma coisa. Para quê? Para que a gente pastoreie o rebanho que o Senhor comprou com o seu sangue. Então, a igreja pertence ao Senhor. Autoridade é um princípio. Então, quando Deus dá, o pessoal da porta, por favor, a irmãzinha da porta, o irmão da porta feliz da vida, irmã, irmã, alguém chama essa irmã? Irmã querida, fica na porta do lado de fora, pede para todo mundo entrar em silêncio, por favor, está bem? Por gentileza. Obrigado. Quando Deus dá autoridade para Adão, Ele fala, domine sobre os peixes do mar, as aves do céu, tudo que rasteja. Ele não está dizendo que Adão domine, dominar não é ser dono. Dominar é exercer autoridade. Vou dar um exemplo para vocês. Diferença entre poder e autoridade. O rei da Inglaterra, que é conhecido como príncipe Charles, lembra do Charles? Era a rainha Elizabeth, lembra? Ela tem poder, mas não tem autoridade nenhuma. Numa monarquia inglesa, o rei, a rainha, tem poder, mas não manda nada. Quem tem poder é o primeiro ministro. No Brasil, existe um presidente, é o nosso regime presidencialista, democrático. O presidente tem autoridade, mas não tem poder. Porque o poder está na mão do povo. Então, você vai lá, digita o número do teu candidato e você dá autoridade para um homem decidir a sua vida. Então, se juntassem todo mundo aqui e quiser medir força com o presidente, com o governador, com o prefeito, a gente tem mais força do que ele. Só que ele tem algo chamado autoridade. E a autoridade que ele tem, não permite que você se aproxime dele. Entenderam isso? Eu vou dar um exemplo aqui. Você tem um homem aí perto de você que é forte? Olha, por exemplo, esse irmão aqui na frente, só é forte, só pode ficar em pé? O senhor aqui. E isso, só é forte. Olha o tamanho dele. É um gigante. Deve ter participado da academia de Golias. O irmão de camisa preta no fundo aqui, é você. Você sabe quem é você. Fica em pé, por favor. Você. Em pé. Alguém forte. Eu quero gente forte. Irmão, você é forte demais. Fica em pé, por favor. É forte. É forte. O irmão pode ficar em pé também? Forte. O irmão de camisa branca? Fica em pé. Forte. O irmão aí, de cabelo grisalho? Forte. Camisa vinho? Fica em pé. O irmão de camisa cinza da Nike? Pode ficar em pé? O irmão aí, de braço cruzado? É. Fica em pé, por favor. Deixa eu ver quantos tem aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Você que está em pé aí, fica em pé. Seis, sete e oito. Está bom? Eles são fortes, gente? Sim ou não? Sim. Vou escolher uma pessoa aqui, ó. Irmã, não. Não tem que ser. Eu quero um jovem ou uma jovem. Tem aí? Uma jovem? Ah, vem cá, irmã. Você já está em pé. Vem cá. Vem cá, por favor. Vem aqui. Por favor, aqui em cima. Me ajude, por favor. Fica com vergonha, não. Está bom? Como é que é o nome da irmã? Irmã Cláudia. Vem cá, Cláudia. Nós vamos colocar um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vem cá, Claudinha. Sete, oito. Vem cá, Cláudia. Aqui. Irmã Cláudia, eu vou botar esses oito homens aqui, dentro do ringue, do UFC, do MMA, os oito contra ela. Ela tem alguma chance, gente? Tem, gente? Quem aposta nela? Mas agora eu vou fazer o seguinte, o pastor me deu autoridade, e eu vou dar a minha autoridade que eu recebi dele, eu vou dar para ela. Em nome de Jesus, os oito, agora, sentem-se. Cláudia, obrigada. Força e autoridade são coisas diferentes. Autoridade é direito de governo. Quando você diz para o mundo espiritual, em nome de Jesus, de joelhos, ele cai de joelhos. Em nome de Jesus, espírito imundo, saia da minha casa. Ele sai da tua casa. Em nome de Jesus, espírito de morte, sai. Espírito de suicídio, espírito de depressão, espírito de enfermidade, eu te repreendo em nome de Jesus, sai. Diga, autoridade é direito de governo. Eu vou explicar. Êxodo, capítulo 7, verso 1. Êxodo, capítulo 7, verso de número 1. Vamos começar a grande jornada pela Bíblia. O Senhor lhe respondeu. Dou a você a minha, o quê, gente? Autoridade perante o faraó. E seu irmão Arão será seu porta-voz. A versão corrigida, sabe o que ele diz? Eu te dou a minha autoridade e tu serás como um Deus para o faraó. Moisés era um homem, um homem, um homem, um homem sozinho com Deus, venceu o braço forte do exército de faraó e sepultou o exército inteiro no mar vermelho. Diga, autoridade é um direito de governar. Deus deu autoridade a Adão. Domine. O que que o bobalhão do Adão fez? Pegou a autoridade que Deus deu para ele. E entregou de bandeja, nas mãos do ser mais brutal, cruel e assassino, que se chama Satanás. Quando ele desobedece, toda autoridade que ele tem vai se tornar pó em ruínas. E aí, a partir de hoje, 1 João, capítulo 5, verso 19, diz que o mundo jaz no maligno. Diga, o mundo jaz no maligno. Então, você tem a sensação de que essa mesa nunca vai ser virada, esse segundo turno, esse segundo tempo, nunca vai chegar. E como é que Jesus, ele toma de volta a autoridade? Numa das tentações do deserto, a chamada terceira tentação, Lucas capítulo 4, verso 5 e verso 6. Lucas 4, 5 e 6. Lucas capítulo 4. E ele disse, o diabo. Capítulo 4, verso 5, primeiro, por gentileza. O diabo, o levou a um lugar alto e mostrou-lhe no relance, todos os reinos do mundo. E ele disse, eu te darei toda a autoridade, diga, a autoridade é dada. Eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados, a autoridade é dada. E posso dá-los a quem eu quiser. Adão, deu a autoridade que Deus deu para ele, para um ser assassino. Você, às vezes, vou tentar traduzir isso para a nossa vida democrática. Às vezes, você dá autoridade para cuidar dos seus filhos, alguém que não, jamais deveria ter autoridade. Eu tratei de um rapaz, ele era oficial das forças armadas. Ele tinha períodos de memória apagado na sua consciência. Ele dava indícios que ele era desleal com a esposa dele. Olha só. O moço que veio de uma igreja seríssima, uma igreja presbiteriana, uma igreja de corte protestante, evangélica. De pais evangélicos que saiam, deixavam ele aos cuidados de uma babá. Presta atenção, não perca isso, não se distraia. Ele cresce, ele se casa, ele ama a sua esposa, ele tem filhos com a sua esposa. E um dia ele vem para o gabinete pastoral. E aí, eu ministrando na vida dele, manifestou um demônio que eu nunca tinha visto. Qual o teu nome? A cabeça dele ficou gelada como uma pedra de gelo. Meu nome é esquecimento. Lembra que eu te falei que demônios têm nomes e funções? Falei ontem. Nome de demônio na Bíblia. Moloque, Dagon, Balzebub, Belial, Mamon. São nomes, eles têm nomes. E tem outros que têm funções. Espírito de morte, espírito de sensualidade, espírito de depressão, espírito de medo. Funções. E nomes. Manifestou um espírito de esquecimento. Eu falei, em nome de Jesus, esquecimento sai. Aí ele falou assim, logo que eu falei sai, ele falou, me lembrei. Qual era o problema desse homem? Ele tinha períodos de memória apagada. Ele não sabia o que acontecia. Todo o quadro de endemoniamento, você vai ter duas opções. Isso está no livro de guerra espiritual, eu explico melhor isso. Tem gente que não tem acesso à memória. Termina o processo, sai em nome de Jesus, o demônio vai embora. Você pergunta para ele, o que você está fazendo aqui? Ele falou, pastor, nem lembro de ter saído de casa. A pessoa não lembra de nada. 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 Ele não consegue acessar a memória, o sistema límbico, ele não tem acesso. E tem gente que fica endemoniada, ele lembra de tudo. Por exemplo, um Exu Jezabel, tem uma pombageira chamada Exu Jezabel. A pessoa lembra de tudo, mas perde o controle do corpo. Ou a pessoa lembra, ou a pessoa não lembra. Esse rapaz, presbiteriano, dava aula na rádio, evangélica. Tinha períodos que a vida dele sumia. Quando o espírito de esquecimento saiu, sai. Ele falou, me lembrei. Quando ele era garoto, tinha uns 5, 6 anos. Os pais deixavam ele cuidar de uma babá. Que tinha dentro do armário dela, servia a uma entidade demoníaca. Tinha lá, acendia suas velas. Aí, essa entidade manifestava nessa babá. Ela acendia um charuto para dar aquelas baforadas do descarrego. Charuto, cachimbo, cigarro de... Por que ele... Porque o espírito, a palavra espírito, significa pneuma, sopro. Lembra de João 3, o vento sopra onde quer. Lembra do Éden, então Deus pega aquele boneco de barro e soprou fôlego de vida. Ele se fez alma vivente. O espírito é sopro. Então, o demônio, o que ele faz? Ele copia Deus. Ele quer ser Deus. Então, ele copia. Ele baforava aquela cachimbo, aquele charuto naquela criança. Aquele menino foi consagrado a essa entidade desde pequeno. Essa mulher abusava sexualmente dele. Aquela boca fedida de charuto, ele beijava aquela boca. Com 5, 6 anos. E ela fazia com ele os abusos e as molestações. Um dia, essa mulher vai embora. Mas o espírito imundo fica. Então, ele casa com essa mulher. Ele tem uma vida boa. Ele é uma pessoa respeitável. Mas um dia, ele é surpreendido numa relação de intimidade com uma mendiga. Mendina. Ele falou, pastor, agora eu sei. Ele tinha um costume, ele passava. Quando ele via uma mulher pobre, mas tinha que ser alguém vulnerável, uma moradora de rua. Ele parava o carro. Dava uma nota de 10, de 20. E ele gostava de beijar naquela boca podre. Aquela boca daquela pessoa que não escova o dente há 30 dias, que não toma banho. E ele tinha sexo com ela. Só que esse período, ele se esquecia. Esquecia mesmo. Ele não lembrava disso. Quando você fala em nome de Jesus, tem gente que não consegue se libertar do pecado, porque não confessa o pecado. O diabo coloca uma mordaça. Isso ninguém vai saber. Então, quando você fala assim que a igreja repete comigo. Vamos confessar o pecado. Você está desautorizando a presença do diabo. Por quê? Porque quando você confessa o pecado, o sangue de Jesus vem. Não é isso que 1 João capítulo 5, capítulo 1, verso 5 diz? Quando nós vamos na luz. Olha, vocês devem andar na luz, como Cristo está na luz. Porque quando andamos na luz, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus funciona como um detergente. Ele apaga, ele tira a sujeira. Então, quando você fala sobre a palavra autoridade. Você vai perceber que existem quadros de extrema resistência. Moisés, ele recebeu a autoridade de Deus em Gênesis capítulo 7, verso 1. Sim ou não? Mas ele vai lá uma vez e diz assim, assim diz o Senhor. Deixai meu povo ir. O farol diz, não deixo. Vai vir uma praga aí. Deixai meu povo ir, mas me celebre uma festa no deserto. O diabo diz, não deixo. Você pega quadro, você fala assim, em nome de Jesus. Sai. Ele diz, não saio. Ela é minha. Tudo mentira. A libertação, a guerra de... É um jogo. O diabo é mentiroso. Ele vai tentar te desabilitar. Chama o teu pastor. Você é fraco demais. Na verdade, ele sabe que você tem um são. Na verdade, ele sabe que você está usando o nome de Jesus. Na verdade, ele sabe que você está lavado pelo sangue. Na verdade, ele sabe da palavra e do nome de Jesus. Mas ele tem uma resistência espiritual. É isso que Jesus fala. Por que nós não conseguimos expulsar esse demônio? Essa casta aí é diferente. Essa hierarquia é diferente. Só sai com jejum e oração. Então, quando você estuda biblicamente, você quer ver uma hierarquia? Efésios, capítulo 6, verso 12. Efésios, capítulo 6, verso de número 12. Pois a nossa luta não é contra pessoas, não é seres humanos. Não é contra carne e sangue. Mas contra a hierarquia. Poderes, autoridades. Contra os dominadores deste mundo de trevas. Contra as forças espirituais do mal na região celestial. Principados, potestades, tronos. Isso é uma pirâmide. Uma pirâmide de autoridade invertida. Porque Satanás está lá no vértice inferior. Dominando o mundo das trevas. Deus, ele tem uma constituição de um exército. Também debaixo do governo dele que são anjos. Dois terços dos anjos. Estou com Deus. Um terço dos anjos se tornaram demônios. Colossenses, capítulo 1, verso 16. Colossenses 1, 16. Diz assim, Colossenses 1, 16. Diz que nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. Visíveis e invisíveis. Tem coisa que você vê. Tem coisa que você não vê. Sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Então, Adão, pega a autoridade que ele tem, dá para Satanás. Satanás deita e rola. Satanás tenta trazer Jesus para debaixo da autoridade dele. Eu vou te dar autoridade. Jesus diz não. Como é que essa mesa é virada? Como é que essa história é virada? Capítulo 16, Mateus 16, 18. Há uma questão aqui. Jesus está com os seus discípulos em Cesareia de Filipe. Lá no norte de Israel. Naquele tempo era Síria. Nem era Israel. Naquele tempo era uma parte da Síria. Ele diz, eu digo que você é Pedro. E sob esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno, do Hades, não poderão vencê-la. Aí ele vai usar uma metáfora. Verso 19. Eu darei a você as chaves, diga chaves. Do reino dos céus. O que você ligar na terra, terá sido ligado nos céus. O que você desligar na terra, terá sido desligado nos céus. Quem tem a chave dessas luzes aqui de cima? Alguém tem aqui? Perto? Tem aí? A chave dessas luzes aqui, tem? Elas estão aqui? Sim ou não? Se apagar aqui, vai ter algum problema? Então, apaga. Eu desligo na terra. Você vai na tua casa. Você aperta o interruptor. Você liga no céu. Vou ligar no céu. Liga aí. Pronto. Vou desligar. Vou desligar. Vou desligar. Peraí. Deixa eu botar a mão no interruptor. Está desligado. Vou ligar na terra. Ligar. Eu vou desligar na terra. Pronto. A autoridade que Deus deu para você, pode ligar. A autoridade que Deus deu para você, ela mexe com o mundo espiritual. Deus, ele te dá uma autoridade. Lucas, capítulo 10, verso 17. A Bíblia diz, os 72, algumas versões dizem, os 70, voltaram alegres, dizendo, Senhor, Lucas 10, 17. Em teu nome, até os demônios se submetem. Aí Jesus vai dizer no verso 18. Ele vai dizer, eu vi Satanás caindo no céu como relâmpago. 19. Eu dei a vocês, eu dei a vocês, autoridade, para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, nada, nada, absolutamente nada lhe fará dano. Não tenha medo do diabo, tenha medo do pecado. Quando terminar esse seminário aqui, esse congresso, essa conferência, vai ter pessoas que vão ter que sair da sua vida. Não estou dizendo seu marido, seu filho não. Você tem ali, tem gente que te leva para o pecado. Pastor, estou sendo seduzido lá na minha escola, tem uma professora, tem um aluno, tem um... Vai embora da escola. Pede transferência. O livro de provérbios é assim, Cova profunda é a boca da mulher adúltera. Aquele contra quem o Senhor está irado, cairá nela. É uma sepultura. Uma pessoa para desonrar a esposa, desonrar o Maurício, irritou demais o Senhor. Aquele contra quem o Senhor está irado. Você vai ter que pegar, olhe para mim, não existe um nível seguro em que você possa usar as drogas lícitas. Cigarro e bebida são drogas. E são lícitas. Daqui a pouco, vão descriminalizar a maconha. Roubo é pecado e é crime. E não é crime dizer que roubo é pecado. Aborto, salvo as exceções, que são três da lei, Não é crime. É crime, perdão. E é pecado. E não é pecado dizer que aborto é pecado. E imoralidade sexual, Não é crime, mas é pecado. E não é pecado dizer que a imoralidade sexual é pecado. O que está acontecendo agora é que nós estamos trazendo, E estamos assim dando nomes bonitinhos, Para iniquidade. Nós estamos aculturando o país com a iniquidade. Então você começa a achar, Dentro dos movimentos estudantis, filosóficos, ideológicos, Que o pecado não é pecado, quando é pecado. Porque a palavra de Deus não vai mudar. A autoridade, gente, Ela foi feita para você usar. A autoridade não foi algo que Deus deu apenas para o pastor. O pastor recebe a autoridade e distribui a autoridade. Jesus está dizendo, eu te dei a autoridade. Pise no serpente, pise no escorpião. Gente, eu me converti sozinho na minha casa. Eu estava assim, metade da família feiticeiro, Metade da família ateia, Parte do meu pai, a Rosana, a Patrícia, a pastora Rosana, Já era um cristão, mas eu era sozinho. Gente, o povo lá do terreiro, Pegou meu nome, amarrou numa pedra, jogou no fundo do poço. Botaram meu nome na boca de um defunto e enterraram. Pegaram meu nome, botaram num bife sangrento, Com pimenta, botaram na boca de um cachorrinho, Costuraram a boca do cachorro, Para o cachorro morrer com uma vida bem ardida. É um feitiço. Feitiço pode me tocar, gente? Pode, gente? Fizeram um trabalho para você, Amarraram debaixo da gameleira branca, Botaram na sarjeta, na lama, no lodo, no cemitério. O diabo pode me tocar, gente? O diabo pode tocar vocês? Não pode. E tem mais, ele sabe quem você é, Só que você não sabe quem você é. Quando Jesus pergunta, Esse papo de eis que tu és Pedro, E sobre essa pedra, Começa com a questão da identidade. O que dizem os homens a respeito do filho do homem? Olha, um diz que isso é Jeremias, Outros dizem que isso é João Batista que veio da morte. E vós, o que vós dizeis? E Pedro diz, Tu és o Cristo. Ele confessa o nome de Jesus. O filho do Deus vivo. Quando eu falei para você que a gente recebe apelidos, Então, As pessoas pegam alguma coisa que é diferente da gente, Não defeito não, Mas transforma em complexo. E você começa a achar que aquilo que você, Não é, você é. Capítulo 1, do livro de Daniel, Daniel 1, 7. Daniel capítulo 1, verso 7. Daniel vai escravo, Ele vai ser eunuco na Babilônia. Não sei se você sabia disso. Daniel era eunuco. Ele era um homem bonito, inteligente, Versado em muitas línguas. Eles são capturados, filhos da nobreza. E são levados para servir na Babilônia, Junto com três amigos. Misael, Ananias e Asarias. A primeira coisa que eles recebem, É a desconexão, Do nome deles com Deus. Por exemplo, Daniel. Daniel está por aqui. Significa Deus é meu juiz. Então, O chefe dos oficiais, Deus e os novos nomes. O Daniel deu o nome de Belsazar. Ananias, Sadraque, Misael, Misael, Mesaque. E Asarias, Abednego. Esses nomes, São nomes terríveis. Ligados aos demônios babilônicos. Ele tira de você a identidade. Hoje tem crente, Que cresce e não sabe ser crente. Ah, não sei, mas eu sou crente. Sofre amnésia. Perde a identidade. Havia uma figura, Que ainda existe, É o trombadinho. Em São Paulo tem muito, Ele tromba. E você leva a tua carteira, Leva a tua identidade. E você não sabe mais quem você é. Você não sabe que é filho de Deus. Será que eu sou crente? Será que eu sou salvo? Galatas capítulo 4, verso 6. Galatas 4, verso 6. Diz assim, Porque sois filhos, Deus enviou ao vosso coração, O espírito do seu filho, Para que você chame Deus de pai. Ah, papai, papai. A gente não vai ser filho de Deus, A gente já é. Na hora que você recebe, Faz uma aliança com Jesus, João capítulo 1, verso 12, Ele dá do poder, Ser feito filho de Deus. Eu me converti, Dentro daquela confusão, Aí eu li um livro, Do Pão e do Chú, Orando com Jesus, Li um livro do Billy Graham, Todo mundo de Vila é esse livro, Ele está fora de mercado, né? Esgotado, Chama Como Nascer de Novo, E li a Bíblia. Eu estou sentado, Numa capela, Dentro do ambiente do meu trabalho, Lá tinha uma capela, Aí eu sentei, E sentou uma moça assim, Tinha um espaço, Ela sentou do meu lado, O que um garoto, Recém convertido, Com um mês de fé, Dois meses de fé, Ora? Você não tem intimidade com Deus, Orar você aprende, Quando? Aprendendo, Ensina-nos a orar, Não é isso? Que Jesus, Os discípulos pedem, Lucas 11, Ensina-nos a orar, Como João Batista, Ensinou seus discípulos, Ele dá aquele esqueleto, Da oração, Pai Nosso, É um esqueleto, É uma maneira, Ó, Chame Deus de Pai, Submeta a autoridade dele, Olha, Confesse os teus pecados, Perdoe as pessoas, É isso, E eu estou orando ali baixinho, Aí a mulher do meu lado assim, Não vou sair, Não vou sair, Aí a mão tortotou, Não vou sair, Não vou sair, Fui, A porta está aberta, Só saí, Ela manifestou, Foi a primeira manifestação demoníaca, Que seguiu o ministério, Esse sinal é um sinal para quem crer, Mas eu nem sabia que aquilo acontecia, Aí o pastor Daniel, Que estava comigo lá, Ele levantou em nome de Jesus, E ele disse, Sai, Autoridade não tem a ver, Com quanto tempo você tem de igreja, Não tem a ver, Se você é um oficial da igreja, Não tem a ver, Se você é criança ou adulto, Eu me lembro, Eu fazia culto de libertação na igreja, Igreja Batista, Com culto de libertação, Em Curitiba, Aí ficava, Um, dois, três, quatro, cinco, Endemoniados, Aí lembro uma vez, Que ficou um rapaz endemoniado, Falei, Em nome de Jesus, Coloca as patas para trás, Fica de joelhos aí, Fica aí, Aí eu fui aqui, Para resolver um outro problema, E estou expulsando, E a igreja, Queima, 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 Eu estou aqui expulsando, Outro demônio, Me dando um trabalhinho, E nisso o meu filho, Tem dez anos, Já há dez anos, Ele encostado na caixa de som, Aí ele falava assim, Em nome de Jesus, Eu não sabia, O que ele estava falando, Eu nem liguei, De repente, A igreja fez um silêncio, Aí aquele senhor, Aquela pessoa, Que estava endemoniada, Olhou para trás e falou assim, Para de me queimar garoto, Ele estava assim, Queima em nome de Jesus, Queima em nome de Jesus, Queima, Você está rindo, Mas isso é sério, Tudo o que você diz, No mundo espiritual, Funciona com autoridade, Diga autoridade, Autoridade, Autoridade é um princípio, Gente, Satanás, Ele foi, Eu queria mostrar para vocês, A derrota desse ser, Ele foi expulso do céu, Quando ele se rebelou, Ó como caíste do céu, Brilhante, Estrela da manhã, Isaías 14, 12, Como foste lançado por terra, Tu que debilitavas as nações, Tu dizias no teu coração, Eu serei semelhante ao altíssimo, Subirei acima das estrelas de Deus, Colocarei meu trono, Na religião norte, Gente, Olhe para mim, Pior coisa que tem, É você não saber quem você é, O diabo, Ele queria ser Deus, Quando perguntam para João Batista, Tu és o Cristo? Ele diz não, Tu és Elias? Ele diz não, Diga para nós, Quem você é, Ele fala, Eu sou a voz do que clama, No deserto, Preparai um caminho para o Senhor, Pior do que você não saber quem você é, É você não saber quem você não é, Você é filho de Deus, Você é salvo da terra, Você é salvo da terra, Você é luz do mundo, Você é uma nova criatura, Criada em verdadeira justiça e santidade, Você é lavado no sangue da cruz, Você é perdoado, Você pode perdoar, Você pode orar pelos enfermos, Você pode expulsar demônios, Você pode levar as pessoas a Cristo, Você pode todas as coisas naqueles que te fortalecem, Então quando você não conhece quem você é, Alguém rouba a tua identidade, Diz assim, Não, Você vai se chamar, Abde-Nego, Você vai se chamar, Belsazar, Você vai se chamar, Sadraque, Por quê? Porque o diabo é professor em dizer para você, Que você não é aquilo que você é, E você acredita nessa sua profecia, Se você não entender quem é a sua identidade, E é por isso que Jesus, Ele dá autoridade junto com a identidade, Eu sei que você é filho de Deus, Eu te dou a chave do reino dos céus, O que você liga na terra, Está ligado no céu, Essa palavra gente, É tão importante você entender, Que aquilo que sai da tua boca, Funciona, Josué capítulo 6, Verso 26, Josué, Capítulo 6, Verso 26, Josué é uma autoridade, Moisés havia morrido, E Josué é constituído o quê? O líder da herança do Senhor, Josué 6, Diz assim, Naquela ocasião, Josué pronunciou este juramento soleno, Ele fala, Sai da boca dele, Maldito seja, Diante do Senhor, O homem, Que reconstruir a cidade de Jericó, Ao preço de seu filho mais velho, Lançará os alicerces da cidade, Ao preço de seu filho mais novo, Porá as suas portas, Ele amaldiçoa uma cidade, Chama Jericó, Parece que aquilo não funcionou, O povo vai embora, Oitocentos anos depois, Aí sim, Primeiro livro de reis, Capítulo 16, Verso 34, Primeiro reis, 16, 34, Um sujeito de Betel, Chamado Riel, Primeiro reis, 16, 34, Durante seu reinado, Riel, Lá da cidade de Betel, Reconstruiu Jericó, Lembra que Jericó era maldito? Lembra que foi amaldiçoada? Ó, Quem começar a obra, Vai perder o filho mais velho, Quem terminar, Vai perder o mais novo, Lançou os alicerces, A custa, Da vida, De seu filho mais velho, Abirão, Instalou as suas portas, A custa, Da vida de seu filho mais novo, Segub, De acordo com a palavra, Que o Senhor tinha falado, O meio de Josué, Filho de Num, Presta atenção, Deus não vai te dar autoridade, Ele já te deu autoridade, Cuidado com aquilo, Que você fala, Vai funcionar, Para o bem, Ou para o mal, Essa palavra é chamada de, Raca, Ou Raca, É a palavra de destruição, A palavra, Quando você prende a pessoa, Numa palavra profética, E destrói a vida dele, Jacó, Iscael, Ele amava Raquel, Fala povo lindo do Senhor, Você que tem crescido, E sido edificado aqui, No nosso canal do Youtube, Através das mensagens, Através das orações, Quero chamar você, Para visitar o nosso site, www.pastorlobo.com, Lá você vai ter a nossa, Loja virtual, Com cursos, E também, Com livros, Que vão edificar profundamente, A sua vida na guerra espiritual, Vai lá, Vai ser uma bênção, Tem duas irmãs, Labão é a pior figura, De autoridade, Para mim, Do novo testamento, Do Gênes, Ele lança, As duas filhas, Na arena, Num casamento bígamo, Para ganhar o dinheiro, Que Jacó dava, Com a bênção do Senhor, Ele engana Jacó, Aí um dia, Terminou ali, Os 14 anos, Mais 6 de lambuja, Que ele se vendeu, Como escravo, Como dote, Para pagar o preço, Da mulher que ele amava, Raquel, E leva também Lia, Nessa fuga dele, Lá de Padã Arã, Uma das esposas, Que a esposa que ele amava, Faz uma grande bobagem, E rouba algo, Que ela sabia, Que o pai dela, Gostava, Eles fogem, E aí, Labão fala assim, Roubaram minhas coisas, E Labão vai perseguir, Jacó, Presta atenção, Quando Jacó percebe, Que o sogro, Vem atrás dele, Ele fica tão irritado, Ele fica tão decepcionado, Que ele, Que que foi, Que você veio atrás de mim, Eu já não paguei o preço, Eu não trabalhei 20 anos, Para você, Você mudou meu salário, Dez vezes, Alguém roubou coisa minha, Sabe o que que Jacó fala? Aquele que roubou, Isso é Gênesis capítulo 31, Ele fala, Aquele que roubou, Esse morrerá, Aí diz assim, Vírgula, Mas ele não sabia, Que a sua esposa Raquel, Havia roubado, Raquel morre, Quatro capítulos depois, Na cidade de Belém, Cuidado com aquilo, Que sai da sua boca, Minha irmã, Meu irmão, Porque a palavra de desgraça, Também funciona, Ele amaldiçoa, A própria vida, A própria esposa, Ele chora a perda dela, Quando nasce seu filho, Que ela diz, Benoni, Filho da dor, Ele fala, Não, Benjamin, Filho da alegria, A palavra que sai da minha boca, Ela funciona, No mundo espiritual, Josué, Quer voltar para ele? Ele diz assim, No capítulo 10 de Josué, Tu sol, Para em Gibeão, E tua lua, Detenha-se no vale de Ajalão, O sol parou, Não é que o sol parou, E a lua parou, Parou tudo, Parou tudo, O movimento, Das constelações, Das estrelas, Da poeira cósmica, Dos cometas, Andrômeda parou, A constelação de Centauro, De Órion, De Léo, Para o tudo, Porque a palavra sai da boca, Querido, Quando eu me converti, Eu tive uma experiência muito triste, O meu filho, Você já perdeu um filho? A dor da perda de um filho, Porque quando teu filho nasce, Você nasce com sonhos, Quando meu filho tinha um ano, Nós descobrimos, Deserto, Todo mundo, Passa por deserto, Abraão passou, Aleluia, Aleluia, Depois do deserto, Porque antes, Na hora, É misericórdia, Abraão foi para o deserto, Isaac, Semeou no deserto, Jacó, Foi para o deserto, Moisés foi para Mediã, No deserto, Ele encontra Deus no deserto, Elias foi para o deserto, A beira do rio Quirete, Que secou, Todos os homens de Deus, Que você imagina, Foram para o deserto, Jesus foi 40 dias para o deserto, Foi, João Batista, Voz do que clama no deserto, Paulo, Antes de começar a pregar, Ele se achava, Ficou 13 anos no deserto, Deserto é bom, A gente não gosta, Mas é a maneira de Deus, Fazer o escravo, Que está dentro de nós, Morrer, Escravo não erra da terra da promessa, Não erra, Quem erra da terra da promessa, É filho de Deus, É isso, E ali, No meio daquela, No meio daquela história, De sofrimento, No deserto, Recebe uma, Uma outra identidade, A gente aprende, No meio do deserto, Que aquilo que a gente duvida, Ou que a gente desconfia, Deus vai dar, Deus faz a água voltar, Da onde? Da rocha, Impossível, Deus faz chover pão do céu, Deus faz soprar cordonizes, Quando você passa por um problema, Como eu passei, Eu vi meu filho, Apodrecer na UTI, Do hospital do câncer, Eu vi, E o médico chega para mim, E fala o seguinte, Teu filho, Tem tratamento, Mas não tem esperança, Ele teve uma lesão cerebral, Ele fez uma quimioterapia, Chamada intratecal, Tem uma agulha calibrosa, Fura a pele, Fura a carne, Fura o músculo, Fura o osso, Ele era bem pequenininho, Ele falava assim, Socorro pai, Eu no íntimo do meu coração, Sabe o que eu falei? Esse homem de fé aqui, Isso já tem quase 30 anos, Eu falei, Deus, Mata o meu filho, Leva ele, Era insuportável, Ver a dor dele, Um dia eu cheguei em casa, Muito triste, Eu estava muito, Decepcionado com a história, Falei, Por que Deus não se mexe? Fui fazer meu devocional, E Jesus se encontra, Com um cego de nascença, Em João, E o cego não tem os olhos, Ele não tem bloco ocular, Aí Jesus vai lá, Pega o barro, Cospe, Cospe, Faz lodo, Faz duas bolinhas, E coloca dentro do olho, Daquele cego, Falei assim, Vai lá, Lá, Vá, Ele vai na fonte, E quando ele volta na fonte, Ele volta vendo, Eu falei, E é isso, É isso, O mesmo Deus, Que estava lá, No jardim do Éden, Porque a gente foi feito de barro, O dedão, Do meu pé, Deus foi lá e fez barro, A planta, O peito do pé, A planta, O rir, O joelho, O abdômen, Os ombros, A cabeça, Os olhos, Foram feitos de barro, Jesus estava falando, Vocês não estão entendendo, A ficha não caiu, O mesmo Deus, Que está lá no Éden, É o mesmo Deus, Que está aqui agora, É por isso que os discípulos, Ouviam Jesus falar, Jesus, A gente vai morrer, Jesus, É tempestade, Ele se levanta, Calma aí, Gente de pouca fé, Cala-te vento, Quieto-te mar, Eles perguntam, Quem é esse, Identidade, Que até os ventos da ordem, Eles obedecem, O mundo espiritual, Sabia quem era Jesus, Jesus não deixava eles falarem, Na sinagoga, Alguém levanta, Nós sabemos, Que você é o filho de Deus, Aí Jesus, Cale-se e sai dele, Jesus chega na praia, Da região de Genezaré, De Gádara, E aí o endemoniado gadareno, Adora Jesus, Não nos mande, Ele fala, Para o abismo, Jesus, Então entra nos porcos, Todo mundo sabe, Que Jesus é Deus, Os discípulos, Estão boiando, E aí, Quando eu vejo isso, Eu falei, É isso, Deus, Dá um cérebro novo, Meu filho, Gente, Eu tinha aquele cupim, Eu morava numa casa, Que a parte de trás dela, Dava uma fazenda de gado, No interior de São Paulo, Gente, Eu fui lá, Eu chutei aquele cupim, Eu peguei aquele barro, Eu falei, Deus, É barro, O que o senhor precisa, Dá um cérebro novo, Meu filho, Naquele dia, Tem esse povo, Que diz que Deus falou, Quando Deus falar com você, Você não vai ter nenhuma dúvida, Que foi Ele, Não vai ser um sentimento, Deus fala, Como o som, De muitas águas, Gente, Eu estava chorando, E Deus falou assim, O que é mais fácil? Dar um cérebro novo, Para o seu filho, Ou curar ele, Ele ser um homem perfeito, Com esse cérebro estragado aí, Me lembro que eu coloquei a mão, Na barriga do meu filho, Eu fiz aquilo, Que a Bíblia manda fazer, Porão as mãos, Sobre os enfermos, E os curarão, Eu estava tão triste, Eu falei, Deus, Onde o Senhor estava, Deus? Tu é Deus, Que não dorme, Não dormitarás, Não cochilarás, O guarda de Israel, Onde o Senhor estava, Quando essa enfermidade entrou, Esse veneno entrou, No sangue do meu filho, Eu tomei impulso, E falei, Em nome de Jesus, Exfermidade, Câncer, Sai da vida do meu filho, Eu chorei, Chorei, E chorei, Presta atenção no que eu vou dizer para vocês aí, O nome do Senhor, É Jeová, Rafa, O nome do Senhor, É Deus que cura, O teu Deus, É Deus de vida, Não é Deus de morte, Meu filho, Fez 27 anos, O Deus, De Abraão, De Isaac, Jacó, Ele é o, Deus, Que eu sirvo, É o Deus, Que enviou Jesus, É o Deus, Que você serve, A autoridade está aí, Querido, Deixe de ser covarde, Ninguém vai te tocar, O diabo pode te ameaçar, Pode mentir, Vai te tocar não, Quero mostrar para vocês, Eu quero mostrar um vídeo, Eu vou pedir por favor, Para o Enzo passar, Tem um vídeo aí, Que é o número 1, Enzo, Passa aqui para o povo, Número 1, Olha isso, A questão da autoridade, Esse rapaz tomou um tiro na boca, Que eu estava no hospital, Amor, Vai lá, Se está no céu, Se está no vosso nome, Venha a nós, O vosso reino, Seja feita a vossa vontade, É, Assim na terra, Como no céu, E com o nosso, Caradinho, E com o nosso, Perdoa as nossas ofensas, Sempre com o nosso, Perdoa os nossos pecadores, Não nos deixem, Que a infitação, Mas em prazo, Amém, Você, Não é, Poderoso, Enzo, Pode parar, Enzo, Dá só um pausa, Enzo, Olha aqui, Esse rapaz, É uma vítima, Depois que o demônio sai, Ele é só um garoto, Ele é um filho, Que pode ser, O filho da gente, Ele pode ser o pai de alguém, Ele não é um endemoniado, É um homem, Que em algum momento da vida, Você não sabe, Se ele foi consagrado pela mãe, Pelo pai, Pela avó, Se ele sofreu um abuso, Um abuso, Violência doméstica, Um abuso espiritual, Você pegar uma criança, E dedicar a uma entidade, Não é, Para proteger, Para fechar o corpo, É nada, É isso aí que acontece, Mas o rapaz que está ali, E aí aparece, Ele, Não é uma escada, Ele está com medo, Não está com medo? Ele começa a citar, Mateus capítulo 6, A oração do pai nosso, Ou Lucas 11, Aí uma pessoa fala, Tem que amarrar primeiro, Isso aqui, É um homem que não conhece, A autoridade, Os discípulos, Também não conheciam, Nós lemos aqui, Lucas 10, 17, Os 70, Voltaram alegre, Dizendo, Senhor, Que coisa impressionante, Até os demônios, Nos obedecem, Em teu nome, Jesus falou assim, Eu te dei autoridade, Foi para isso mesmo, Que eu te dei autoridade, Essa autoridade, Foi distribuída por Deus, Para todo mundo, Deus nos separou, Nos selecionou, Tem gente que pensa, Que o time da intercessão, É uma tropa de elite, Não é gente, Gente, É um ministério acessório, Como qualquer outro ministério, O problema qual é? É que, As pessoas não entendem, Que a intercessão, É uma guerra, E ela cansa, Se você pegar, Ezequiel capítulo 22, Verso 30, Se quiser colocar, Pode colocar, A Ezequiel 22, 30, Ele fala, Eu procurei uma pessoa, Na brecha, Eu encontrei profeta, Eu encontrei pastor, Eu encontrei sacerdote, Eu encontrei governo civil, Mas não encontrei um intercessor, Procurei entre eles, Um homem que erguesse o muro, E se pusesse na brecha, Diante de mim, Em favor dessa terra, Para que eu não a destruísse, Mas não encontrei nenhum, O que você não entende, Foi o que eu entendi, Quando eu me converti, A oração, Ela tem o poder, Que Deus diz que tem, A oração de um justo, Eu fui justificado, Pelo sangue de Jesus, Ela tem o poder, Tem a eficácia, Elias era um homem, Igualzinho a gente, Elias teve depressão, Elias pediu para morrer, Você sabia disso? Ele se escondeu no buraco, Ele desistiu, Ele foi desaforado, Com Deus, Então ele falou, Vai lá, Um de um próximo rei de Israel, Rei da Síria, Ele um de um de Israel, E foi embora, Não vou fazer nada, E Deus ainda levou ele, Com toda a honra, Naquele redemoinho, Perseguido por carros, E cavalos de fogo, Mas ele ora, E o céu se fecha, Por três anos e meio, E ele ora de novo, O céu se abre, E a terra é sarada, A terra é curada, Querido, Olhe para mim, Eu não quero que você acredite em mim, Eu quero que você acredite na palavra do teu Deus, Porque se você não acredita na Bíblia, E se você não crê que a Bíblia é verdade, O que você está fazendo aqui nessa igreja? Se você não crê, Que a Bíblia é a verdade, Qual é a tua fé? A Bíblia é a realidade, Querido, Colossenses capítulo 2, Verso 14, Colossenses capítulo 2, Verso 14, Verso 15, E tendo ele, Despojado, Poderes e as autoridades, Ele envergou, Fez deles, Um espetáculo público, Triunfando sobre eles na cruz, Olha o que eu vou dizer, Jesus não venceu o diabo, Quando os irmãos cantaram louvor, Jesus não venceu o diabo, Quando o pastor orou, O diabo está derrotado, Deixe a cruz, Acabou para ele, Aquela autoridade, Que Adão, Tinha, Dado para o diabo, Jesus foi lá e falou assim, Devolve para mim, Me dá a chave, Me dá a chave, No livro do apocalipse, Ele fala assim, Não tenha medo, Eu sou o alfa e o ômega, Eu sou o princípio e o fim, Antes de mim não houve, Depois de mim, Não haverá jamais, Eu tenho, Diga, A chave, A chave, Da morte, E do inferno, Agora quem manda sou eu, Me dá de volta, Mateus tomou a autoridade de novo, Jesus tomou a autoridade de novo, Mateus 28, 18, É me dada, Toda a autoridade, No céu e na, Aonde gente? Toda a autoridade do céu e na, Mateus 28, 18, Que autoridade ficou para o diabo agora? Hein gente? Primeiro João, Capítulo 3, Verso 8, Primeiro João, Capítulo 3, Verso 8, Aquele que pratica o pecado, É do diabo, Vive na prática, Porque o diabo, Vem pecando, Desde o princípio, Para isso, O filho de Deus, Se manifestou, Para destruir, Diga, Destruir, Aniquilar, Pulverizar, As sobras do diabo, Aqui significa, Alguém que vive, Na prática, Do pecado, Não é o pecado, Que se aborreceu, Hoje de manhã, Com teu marido, Com teu filho, É alguém que vive, Longe de Deus, Aqui o pecado, É pecado com letra maiúscula, Viver longe, Do Senhor, Deus pega essa autoridade, E dá para você, Passa o vídeo, Número 2, Por favor, Enzo, Uma situação semelhante, Uma mulher, Que vai para o hospital, E ali tem um outro comportamento, Diante de um homem, Como eu e você, Sai, Em nome de Jesus, Em nome de Jesus, Sai, Sai, Em nome de Jesus, Agora, Sai, Sai, Em nome de Jesus, Põe a mão para trás, Põe a mão para trás, Põe a mão para trás, Põe a mão, Isso, Assim, É assim, Isso, A mão para trás, A mão para trás, Acende, A mão para trás, Isso, Agora você vai deixar essa mulher, Deixa a vida dessa mulher, Espírito, Deixa a vida dessa mulher, Espírito, Sai, Sai, Em nome de Jesus, Em nome de Jesus, Você vai sair agora, 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 Em nome de Jesus, Tchau, Agora vocês podem cuidar dela, Tranquilo, Põe a mão, Autoridade, É um direito de filho, Eu me converti, Aí minha esposa, Tinha lá, No quarto de trás, Um monte de ídolos, Acendia velas, Dava, Banho de água, Tomava banho de água, De alfazema, Água de, Da primeira chuva, Consagrações, Acendia, Incensos, Botava óleo de boi, Atrás da porta, Vaso, Com, Sal grosso, E pimenta, Essas, Esses, Misticismos, Combinado, Magia, Magia branca, Magia negra, Feitiçaria, Ela saia de casa, Ela era, Na época dentista, Eu chegava uma hora mais cedo que ela, Às vezes ela ia dormir, Eu estava acordado, Eu andava dentro de casa, E eu estabeleci, O reino de Deus, Na minha casa, Eu andava dentro de casa, Dizendo e concordando, Aqui na terra, O que você ligar na terra, Está ligado no céu, Essa casa é do Senhor, Os espíritos imundos, As pessoas vão entrar, Serão benditas ao entrarem, Serão benditas ao saírem, Mas os demônios, É da porta para fora, Em nome de Jesus, Pai, Levanta as tuas muralhas, De defesa, Em volta da minha casa, Levanta uma cortina, De fogo, Em volta da minha família, Me converti em novembro, Eu era um novo convertido, Eu estou falando, Gente, Que eu venho de uma família, Que era governada, Dentro de um centro, De feitiços, Dentro de um terreiro, O cultista, Eu nunca sofri, Nenhum arranhão, Nunca recebi retaliação, Nunca, 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 Eu nunca, Experimentei, Ai, Que dificuldade, Mas entenda, Você tem que ser esposa, Marido de uma só mulher, Seja honesto, Você pecou, Peça perdão, Cometeram uma injustiça, Contra você, Perdoe, Lance fora, Aquilo que está te afastando, De Deus, Se distancie, Das pessoas, Que querem motivar você, A desistir, Eu vou falar de novo, Se você não tem igreja, Querido, A tua igreja é aqui, Joga fora essa rebelião, Que é contaminada, Por uma palavra, Que está fora do contexto, Onde não confia em homens, Maldito homem, Que não confia no homem, Isso é voz, De quem está ferido, Que está comparando, Os discípulos com Judas, Sempre tem um Judas, Sempre tem um ladrão, Sempre tem alguém, Que decepciona, Isso não vai motivar, Minha fé, A desistir, Existe, Uma autoridade, Que sai da boca da gente, Mateus, Capítulo 21, Verso 21, Para a gente orar, Mateus 21, 21, Jesus respondeu, Eu asseguro, As versões antigas, Dizem assim, Em verdade, Em verdade, E vos digo, Eu asseguro, Que se vocês, Tiverem fé, E não duvidarem, Poderam fazer, Não somente, Que foi feito a figueira, Mas também, Dizer, Falar, A este monte, Levante-se, Atire-se no mar, E assim será feito, Alguém já viu o monte, Voar aqui? Sabe porque, Que monte não voa? Ele está dizendo o seguinte, Até o que é impossível, Vai acontecer, O teu filho, Pode estar dentro da UTI, O teu filho, Pode estar dentro da, Da biqueira, Pode estar no tráfico, Pode estar envolvido, Por uma sensualidade, A tua filha, Pode ter ser levado, Para fora da igreja, Escute o que eu vou dizer, A palavra de Deus, Não tem distância, O mundo espiritual, Não tem distância geográfica, Em Mateus capítulo 8, Verso 8, Na cidade de Cafarna 1, Jesus encontra o seturião romano, E ele fala, Senhor eu estou com um servo doente, Em casa Jesus falou, Vou lá, Ele falou, Não precisa, Eu não sou digno, De receber o Senhor, De baixo do meu telhado, Mas diga uma palavra, Meu servo será curado, Porque eu sou homem, De sob autoridade, Eu digo ao meu soldado, Uma palavra, Vai, Ele vai, Eu digo ao meu soldado, Uma palavra, Vem, Ele vem, Eu digo uma palavra, Uma palavra ao meu soldado, Faz, Há ele que não faça, Ele faz, Diga, Deixa sair da sua boca, Diga, Uma palavra, Meu servo será curado, Jesus falou assim, Para tudo, Nem em Israel, Nem no meio dos crentes, Nem na igreja batista, Luz, Eu vi fé como a desse homem, Portanto, Ele diz uma palavra, Vai, Como o creste será feito, O servo ficou curado, No mundo espiritual, A tua palavra profética, Coração, Não, Encontra bloqueios, Não, Encontra distância, Teu filho pode estar no Japão, A tua vida pode estar distante, Daquilo que você ora, No mundo espiritual, Querido, Você fala, Tete a tete, É na hora, Já expulsei demônio, Por telefone, Expulsei, Liga o viva voz aí, Em nome de Jesus demônio, Sai, E ele sai, Quando você começa a orar, O mundo começa a se mexer, Se você tiver fé, E não precisa ser uma fé grande, Como um grande mostarda, É isso aí que você tem, Sabe esse negócio pequenininho, Que você tem aí, É isso que funciona, É isso aí que funciona, Se tiver fé, Como um grande mostarda, Você vai dizer, E vai acontecer, Você vai dizer, E vai acontecer, Vamos cair em pé, Em nome de Jesus, Fica em pé, Quero que você, Aprenda a orar comigo, Larga essa timidez, Querido, Sai desse lugar de covardia, Para de transferir, Para o pastor, Para o líder, Aquilo que você vai fazer, Gente, Os gigantes, Que você vai encontrar, É você que vai ter, Que lutar com eles, O pastor ora, Por mim eu oro, Mas é você, Que vai ter que lutar, Golias aparece, Ele fica fixando a fronta, Sabia disso, Golias as vezes aparece, Causa temor, Causa medo, Fica todo mundo apavorado, Aí Davi era um garoto, Ele fala assim, Quem é esse circunciso filisteu, Para afrontar o exército de Deus, Eu vou lá com ele, Todo mundo tenta desencorajar ele, Os irmãos, O rei, Saúl fala assim, Você é um menino, E ele, Já é valente há muitos anos, Desde a sua infância, Desde a sua juventude, Ele fala assim, Ah é? Eu tenho patente espiritual, Diga, Cobertura, Quem dá é o teu pastor, Armadura, Quem pega sou eu, É você que pega, Tomar e sobreviver, Você que toma, Agora a patente espiritual, É a experiência que cada um de nós, Tem a nossa, Ele fala assim, Eu tomo conta das ovelhas, Do meu pai, Quando vem um urso ou um leão, E leva das ovelhas, Eu corro atrás dele, Eu dou corpos, Até que solte, Larga a minha herança, Larga a minha família, Sai da minha vida, E se demorar, Eu vou orar até o fim, Você tem mãe? Eu tenho mãe, Minha família, Todo mundo se converteu, De um lado, Do outro, Minha mãe não se converteu, Minha mãe, Pastor, Você vai orar até quando? Vou orar até eu morrer, Não abandone a trincheira, Não se dê por vencido, As portas do inferno, Não prevalecerão contra a igreja, A igreja são pessoas juntas, Igreja tem duas pernas, Tem dois braços, Tem uma cabeça, Anda por aí, Sobe um monte junto, Ora junto, Vem para a intercessão junto, Vai para a célula, Junta a igreja, Você ora, O céu se move, E o inferno treme, Você crê nisso? Eu queria que você fechasse seus olhos, E levantasse suas mãos, E eu queria que você imaginasse, Pensa na sua cabeça aí, Fecha os olhos, Que você, Está entrando na sua casa, Você está com uma chave, Você está com uma senha lá, Da tua fechadura eletrônica, Você tem uma chave, Abre a porta da tua casa, Entra na tua casa, Se você mora de favor, Mora num quarto, Entra naquele quarto, Entra no lugar onde você mora, Você está conseguindo ver ali, Talvez tenha uma mesa, Um sofá, Ou uma cadeira, Ou só uma cama, Você vai orar agora, E essa palavra tem que sair da sua boca, Diga assim, Em nome de Jesus de Nazaré, Em nome de Jesus de Nazaré, Eu estabeleço, Eu estabeleço, A autoridade do Senhor, A autoridade do Senhor, Nessa casa, Nessa casa, Eu declaro que a minha casa, É casa do Senhor, É casa do Senhor, É casa de fé, É casa de esperança, É casa de paz, eu concordo que a minha casa é o local onde o Espírito Santo flui com liberdade eu reclamo a presença do sangue da cruz no tumbrás e nas vergas laterais das portas da minha casa por isso em nome de Jesus todo o Espírito imundo Espírito de loucura de depressão de enfermidade de imoralidade de separação de briga de confusão de rebelião de incredulidade eu te dou uma ordem em nome de Jesus saia da minha casa saia da minha vida saia da minha família eu em nome de Jesus declaro que todas as armas forjadas pelo inferno estão desautorizadas desativadas estão quebradas em nome de Jesus eu declaro que eu e a minha casa serviremos ao Senhor e todos dirão que a minha família é família bendita do Senhor entra no seu quarto agora onde você dorme você que é casado você que quer se casar eu quero que você veja a tua cama ali teu conge a tua aliança ainda que esteja enfraquecida e quebrada diga assim em nome de Jesus o meu leito é sem mácula em paz eu me deitarei eu também me levantarei e eu sonharei os sonhos do Senhor eu em nome de Jesus repreendo toda a presença maligna espírito de sensualidade de divórcio de guerra saia da minha aliança de amor eu consagro o meu casamento no altar eu consagro a minha aliança de amor ao Senhor em nome de Jesus pensa no seu filho pensa no seu neto se você não tem filho e você que é um filho te prepara agora eu quero que você pegue a sua mão direita e bote sobre o seu ventre homens e mulheres bota a mão direita bota a mão direita sobre a sua barriga e a sua mão esquerda você vai apontar aqui para esse altar aqui aponte para cá mão direita na barriga mão esquerda apontando para cá diga assim em nome de Jesus eu dedico a minha casa a minha família a minha herança o fruto do meu ventre os filhos dos meus filhos os netos dos meus netos toda a minha casa eu consagro ao Senhor eu concordo aqui na terra eu ligo aqui na terra que sempre haverá na minha descendência quem sirva a Deus no altar nunca faltará missionários profetas pastores obreiros nunca faltará homens e mulheres de Deus que sirva ao Senhor todos saberão que a minha família pertence ao Senhor agora diz assim em nome de Jesus eu trago de volta todos que se afastaram toda a minha casa eu coloco debaixo da mão poderosa do Senhor eu repreendo espírito de vício de incredulidade de sensualidade de orgulho de rebelião eu te repreendo agora saia da minha descendência saia da minha descendência saia da minha descendência eu em nome de Jesus eu quebro aqui toda a consagração anterior todo o pacto anterior eu retiro toda a palavra de maldição de praga sobre a minha vida e sobre a minha família diga assim em nome de Jesus caia por terra em nome de Jesus porque a minha família é família do Senhor diga em nome de Jesus eu ligo essa palavra eu ligo essa palavra na terra eu concordo com essa palavra eu estabeleço essa verdade pra minha vida e pras minhas gerações até o Senhor Jesus voltar pra buscar a sua igreja diga eu e a minha casa serviremos ao Senhor eu concordo diga os meus olhos verão aponte pra essa cadeira que onde você está diga assim eu concordo que a minha família vai estar aqui o meu cônjuge vai estar aqui os meus filhos os meus netos os meus tios os meus primos os meus avós não vai ficar nenhuma unha todos serão servos do Senhor filhos de Deus os meus olhos verão a minha família ao meu lado adorando ao Senhor diga em nome de Jesus diga em nome de Jesus diz amém diz amém diz amém glória a Deus aleluia 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 aleluia